site simula nota do corte sisu ferramenta é uma parceria com o guia do estudante com a empresa revolucional pronto você escolhe aqui o seu curso primeiro curso e preenche aqui uns quadrados brancos suas notas depois escolhe a condição como sou pobre e fui afetado pela minha pobreza e por causa disso eu não tenho uma boa escolaridade ainda sou analfabeto escolheu isso aqui a administração pública também não passa nenhum curso troca para o próximo animação animation animatomes carlmo ilha tv dra também não letras inglês não troca curso vamos pro próximo ciência ambiental ou seja o greenpeace ampla a concorrência também dá um passo poxa eu acho só se tivesse oitenta pounds poxa 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 nem a chance nenhuma